Oi, piscianos! Vamos lá para a leitura de vocês semanal, tá? É para quem tem sua lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em peixes. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Pode ser que eu esteja lançando outro vídeo de peixes hoje, um vídeo bônus, tá? Além desse aqui, tá? Quando acabar esse aqui, vai lá na primeira página do canal, vê se tem outro vídeo de peixes. Eu acho que sim que eu vou lançar, tá? Lembrando que nem sempre é para você a leitura. Tem semana que não vai ressoar para você e está tudo bem, tá? Não é para você toda semana. Vê os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral para saber. Em todo vídeo, eu deixo na descrição um link para vocês fazerem o mapa astral. Eu vou tentar fazer uma leitura mais rapidinha, tá, gente? Porque essa semana eu estou meio cheio de corpo fazer. Beaver, é o castor. Hoje você vai ter live às 6 horas, provavelmente. Live para bate-papo e para leituras pessoais por 20 ou 24 reais, tá? 6 horas da noite. Provavelmente terá sim. Fique em alerta aí. Eu acho que é de quinta-feira ou sexta. Não sei se eu vou fazer quinta ou vou fazer sexta. Eu aviso para vocês também. Ovo dourado. Gente, desculpa o barulho, tá? Porque está muito quente. Estou com o ventilador ligado. Voltou o calor, né? Eu não sei por que me veio uma coisa na cabeça de ovo de Páscoa. Com esse ovo aqui. A carta do objetivo. Gente, eu estou sentindo com o jogo de Páscoa aqui. Eu não sei por que está tão específico assim. Olha só. Peixe, tem alguma pessoa que vai usar uma desculpa de... Estamos na época da Páscoa, né? Tem gente que ainda está comendo ovo. Tem uma pessoa que vai usar uma desculpa para te dar algum presente. Pode ser um presente. Ela tem um ovo de Páscoa para poder se encontrar com você. Mas é uma desculpa que não é muito legal, não. A pessoa que não é muito legal, não. Essa carta aqui fala de máscaras. Aqui pode ser simplesmente um presente. Um presente. Eu quero entregar um presente para você. Eu quero ir até a tua casa. Porra que é cilado isso aqui. Um presente de grego. Fala assim, presente de grego. Fala, sei lá como é que fala. Aqui algum de vocês eu vou de Páscoa. Porque ainda estamos na época da Páscoa ainda, mais ou menos, né? Tem gente que ainda está comprando ovo. Ainda está ganhando ovo. Lembrando que essa leitura aqui eu não sei quando é que você vai ver. Mas está sendo feita... Hoje eu estou fazendo na Páscoa mesmo. No domingo. No domingo de Páscoa aqui. Mas aqui vocês vão ver dois dias depois. É uma pessoa que vai querer arrumar uma desculpa para te oferecer um presente aqui. Mas assim, tem uma falsidade aqui, tá? Tem uma falsidade. Vamos decorar. Um presente que não é abundância. Vamos lá com o Manology. Cuidado com qualquer presente que vão te oferecer aí. Isso aqui para mim tem energia também de ar e de ouro. Que é um presente. É uma carta do presente para mim. Força e verdade. Força e verdade. Elevação da lua. Lua e Ang. O que mais aqui no fundo do baralho. Sincronicidade. Estou assistindo uma pessoa marcando uma hora para te encontrar. Para te entregar esse presente. Sei lá, cara. A estrela. Fala de esperança. Olha, está virando o diabo. O peixe está virando o diabo, peixe. Virando sozinho aqui. Está vendo que está uma maldade aqui? Cuidado, hein? A Cata fala de objetivos também. A justiça. Fala de justiça divina, de karma. Você vai ganhar de presente de uma pessoa falsa. O enforcado. Eu estou sentindo que esse enforcado é uma pessoa que está usando alternativas para se encontrar com você. Com o eremita, fale uma pessoa sozinha. Você está quietinho na sua. Essa pessoa vai te procurar só para falar isso. Porque você... Essa carta aqui está falando você. Está quietinho na tua. Essa pessoa está percebendo que se depender de você, você não vai fazer nada. Então vai criar uma condição para te ver. Que leitura. A rainha de copas no fundo do baralho. Justiça. Meu Deus do céu. Dois de ouro com a torre, gente. Com dois de espada. Cada mágico, a torre em cima. Dois de ouro. Pode falar de manipulação. Justiça. Essa semana talvez eu faça leituras mais rapidinhas, tá, gente? Não repara, não. Roda da Fortuna. Fala de destino. Também uma carta que fala de... Roda da Fortuna vai falar também de uma virada de mesa para mim. Todas as coisas mudam. Dois de ouro. O que mais? Eremita. É porque você não saiu da toca. Porque você não saiu da toca. Três de copas. Tem mais gente envolvida aqui. Também a carta das amizades, tá? Desculpa o barulho porque tá com... Não sei se eu já falei. Tô com o ventilador ligado porque tá muito quente, tá? Seis de copa é uma pessoa que você conhece já tem um tempo. Ah, de paus. Fala de empolgação, de paixão. O que mais? O carro fala de progresso. Tem bastante arcano maior aqui. É uma pessoa que quer progredir com alguma coisa. É como se fosse esse presente uma desculpa pra te ver. Uma desculpa pra te ver. Isso que eu tô sentindo aqui. Aqui tem como se fosse o ar de ouro aqui na coisa dele. Pode ser que uma pessoa te ofereça um colar. Cinco de copa fala de malamentação, uma tristeza. Uma pessoa sofrendo aqui. Aqui, o três de espada fala de tristeza. Mais uma carta aqui. O imperador. Imperador. Não essa pessoa é o imperador. Vou tocar a fala maior, gente. A carta da competição. Cinco de paus. Faz de competição. De concorrência. Não sei se é uma pessoa que quer passar por cima da concorrência. Quer te oferecer algo pra passar por cima da concorrência. Seja lá que tipo de concorrência seja essa daí, ô, peixes. Só que algum de vocês, literalmente, a pessoa vai te oferecer um ovo de páscoa mesmo. Literalmente. Tem um ovo aqui. O que esse imperador tá aí? Dois de copa. Isso é uma parceria. A pessoa quer passar na frente de alguém, ô, peixes. Oito de ouro. Não, sete de ouro eu falo de pausa pra análise. Enforcado. A carta do ar de ouro é pra mim a carta do presente, tá? Cavaleiro de ouro também simboliza isso pra mim. O presente. Oito de ouro fala de investimento. Fala de trabalho. Algum de vocês é uma pessoa que vai te oferecer um ovo de páscoa. Trabalha com chocolate. A carta do trabalho. Mas aqui também pode simbolizar uma teia. Uma pessoa que quer te amarrar nessa teia aqui. De intriga. Uma teia. Treze de copa. Tem mais gente envolvida aqui, ô. Eu tô sentindo que esse imperador não é só pessoa, não. Uma pessoa extra. A força. A pessoa quer segurar uma situação nova de páscoa. Que leitura, hein? Como é que fez isso? Olha só. Saiu aqui o pagem de copas. A rainha de ouro com o ar de espada. Tô sentindo coisa de insistência. Eu acho que você vai acabar indo nesse encontro. De dar esse presente. Eu acho que você vai ficar numa condição que vai ser meio difícil de dizer não. A rainha de espada pode simbolizar que você... Aqui é você. Mesmo se você for um homem, tá? Às vezes você não vai encontrar. A pessoa vai querer te dar um presente e vai ficar sós com você, digamos. Ah, a carta do rato aqui, ô. Rato nos filhos animais fala de coisas sujas, mas rato fala de apatia emocional. O que que sai de espada tá com a rainha de ouro aqui? O que sai de espada tá com a rainha de ouro aqui? Nove de paus. Nove de paus. Deixa eu... Eu tô sentindo que o universo quer que dessa vez você vá. É como se fosse tirar provas contra essa pessoa. Isso que eu tô sentindo aqui. O oito de copas fala de você não indo. Mas só que o nome de copas fala de resistência. Eu acho que dessa vez é pra você ir. Eu tenho feito leituras assim. Ah, não vai enquanto com essa pessoa. Aqui é uma pessoa que você já conhece há muito tempo, tá? Fez. Quatrocentos de copas. Aí essa pessoa... Eu falei semana passada em outras leituras. Ah, não aceite o convite que essa pessoa vai fazer. Algum de vocês aconteceu, vocês não aceitaram. Só que essa pessoa vai insistir. Essa insistência... Eu acho que dessa vez é pra você ir. Porque o universo quer que você crie provas contra essa pessoa. Uma pessoa que tá querendo se encontrar com você pra sabotar uma outra pessoa. Como se for romance, uma pessoa quer se encontrar com você pra sabotar teu romance. Que tem outra pessoa que gosta de você mesmo, que já tá querendo ficar com você. Fala desse oito de copas com a espada. Pra você colher provas contra essa pessoa. Cuidado que essa pessoa talvez vai falar mal de uma pessoa pra você, hein? Cuidado nesse encontro. Três de ouro. Três pessoas. Tem um triângulo aqui. Ai, de paus. O louco é uma nova jornada. O oito de copas. Qual a leia do oito de copas pra vocês, universo? Que eu acho que você já negou uma vez. Meu Deus do céu. Olha a carta da competição aqui. Cinco de paus. Dois de paus. Fala de planejamento. Com a justiça no fundo do baralho. Eu tô falando pra dessa vez você ir nesse encontro. Pra você colher provas contra essa pessoa. Mas parecendo que você tem que se fazer de inocente aqui. Você não tá percebendo nada. Entendeu? Eu não sei, gente. Aqui você usa o bom senso de vocês. Dois de paus e quatro de copas. Aí eu não sei também. Diabo. Tem uma maldade aqui. Tem uma maldade aqui. É uma pessoa muito sacana. É uma pessoa que sabota as pessoas. É, aqui peixes. Aí eu não sei. Tem como se o universo quisesse ir pra você ver a maldade de alguém. Essa pessoa provavelmente vai falar mal da tua conexão pra você, tá? Você toma cuidado que é mentira. Se você já tem uma conexão na tua energia. E todo mundo que você conhece. Essa pessoa vai falar mal da tua conexão pra você. Tem uma maldade aqui. Então deixa ela falar. Fala de espada. Fala de comunicação também. Deixa ela falar. Cavaleiro de paus é o aventureiro. Ah, vai falar que sua conexão não vale nada. Gente, meu Deus do céu, cara. Cavaleiro de paus é o cavaleiro aventureiro. Não vale nada. Só quer curtição. Cuidado. É mentira, hein? Essa pessoa tá criando essa condição de dar esse presente. Pra ficar sócio com você. Pra falar mal da tua conexão pra você. A conexão de amizade. Alguém do trabalho ou romance. Fala mais aqui. Dois de paus. Dois de paus é planejamento. A rainha de copas. Rainha do amor. Três de copas é uma terceira energia. O Iremita. Isso aí. Qual o conselho que vocês dão pra essa pessoa desse encontro aí, universo? Fala aí. Aí eu vou pro Iremita. Rei de ouro. Tem uma rainha de ouro aqui. Rei de ouro. Coisa amante. O que mais? Rei de ouro pode simbolizar... Tem um ouro aqui, ó. Na cabecinha dele. A rainha de pau com três de copas. Que pode falar de um reencontro, sim. Aqui eles estão falando. A gente quer usar o bom senso da tua realidade, né, gente? Sim, pra você ir aí de pausa, reencontro da ação. Vai. Deixa a pessoa falar o que tiver que falar. Mas é tudo mentira. Só pra você colher prova. Até grava o que eu preciso falar. O sol fala dos amantes. Vai até ajudar a tua conexão com outra pessoa aqui. Que bizarro, hein, Eremita? A lua. Coisas ocultas. Cinco de copo. Fala de lamentação. Pra finalizar o tarô, que eu vou jogar agora o... Algum oráculo aqui. Nove de copas. Pra de comemoração. Um enforcado com seis de espada. Nove de espada. Eu acho que você vai acabar se sentindo... Não vai ter como dizer não dessa pessoa. Seis de espada é você querer pegar teu barquinho, mas você tá amarrado aqui pro teu barquinho ir embora. Só que aí com o nome de falar de preocupação. É porque... O que isso aqui quer dizer é pra você ainda. Dessa vez você teve uma negação na primeira vez. Nessa segunda vez, não. É só pra mostrar a insistência dessa pessoa. Ai, de ouro. O que eu falei pra você? É uma carta do presente. Vai lá. Não cai na conversinha dessa pessoa, não. Deixa a pessoa também ficar com essa pessoa. Vamos ver aqui com oráculo. Eu vou tirar o outro ali também de romance. Veja pra uma perspectiva mais alta. Tem umas terceiras intenções aqui. É como se fosse nesse encontro que você vai. Você vai criar provas contra essa pessoa também. Mas não acredita nada que ela for falar pra você, não. De dar tua conexão, não. Tudo mentira. Coloque sua intenção e crie. Confie nas forças superiores. Não fica com essa pessoa. Se for romance, não fica com essa pessoa, não. Se você tentar te agarrar, sai daqui. Coloque sua intenção e crie. Confie nas forças superiores. E eles falam assim, vai. Tem um propósito você nesse encontro aí. Mas não fica com a pessoa. Se for romance. Não fica. Aguarde uma informação importante. Se a pessoa te chamou, não tá falando, gente. Ai, 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 ai. Mova-se uma nova direção com em desbloqueio sua mágica interior. Aqui tem um conflito. Ai, eu vou ou não vou? Ai, eu vou ou não vou? Ai, eu vou ou não vou? Deixa a necessidade estar certa. Mais uma. Eu vou chegar também no Situation Love aqui. Esteja aberto para informações de cura. Solte o velho e descanse. Eu acho que vai ser crucial para essa pessoa sair da tua vida aqui. Esse encontro aí. Entendeu, gente? É uma pessoa que vai forçar uma condição para se encontrar com você. Ela já tentou uma vez você negociar, só que ela vai insistir. Nessa insistência, eles estão falando para você ir. Mas se for romance, não fique com essa pessoa. Essa pessoa está querendo passar a pena na tua conexão. Então, ainda mais se ela fala mal da tua conexão para você. E muito provavelmente vai tocar num assunto sem você perguntar. Chances de cura. Está vendo? A pessoa que quer... Enfim. Vai insistir. É baseado na leitura da semana passada. Aqui para uma pessoa que você já conhece há muito tempo, tá, gente? Já conhece já tem um tempo essa pessoa. De repente até convive, assim, sei lá. Situation Lover. Flecha do Cupido. Tenha fé. O amor está chegando. Eu amo isso aqui. Eu nem ia pegar esse baralho. Convite surpresa aqui, ó. Convite surpresa. Eu acho que é isso, né? Vitei. Deixa eu ver com isso. Eu acho que é isso, né? Convite. As vintestas, acho que é convite. Deixa eu botar aqui no tradutor, que às vezes eu esqueço as palavras, gente. Ah, meu Deus do céu. É isso aí. Convite surpresa. Vai insistir. Convite. Literalmente convite surpresa. Ah! Eu amo isso aqui, cara. Falei leitura inteira. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé que vai ser pro bem, da tua conexão com essa pessoa aí. É destinado, tá? Essa Dragonfly é carta do destino. Adaptação, mudança. As coisas estão vindo para a luz e cura. Sabotagem e reconstrução. Sei lá. Persistência. Tá vendo? Reparação. Ai, não. É... União e dualidade, complemento... É... Polaridades opostas. Aqui vem informar que você tem uma forte conexão com a tua conexão, esse imperador aqui que tá querendo vir até você, essa pessoa que quer passar na frente. Aqui, gente, tem que estar escrito chama-gêmea. Todo oráculo de romance é isso agora. Não existe chama-gêmea, tá, gente? Quem acompanha o meu canal o tempo já sabe. Então, aqui não tem nada de chama-gêmea, não. São duas pessoas que são conectadas e acabou. Tem nada de metade de alma, vocês palhaçadas não, que falam no YouTube, não, tá? É uma grande palhaçada, você não gosta de chama-gêmea. Não é assim que as conexões ficam juntas. Ai, coração partido. É... Profundo... Tristeza, tristeza de se sentir perdido, luto, desespero e... É... Término. Tá? É isso aí, gente. É questão pra vocês confiarem. Mas não caia na conversa essa pessoa. Deixa ela dar o presente que quer... Tentar dar em cima de vocês. For romance muito forte, a maioria de vocês é romance. Tá? Mas, é... É... Gente, que situação. Você, você... Você vão te oferecer um presente, mas é uma grande armação. Mas você vai pegar essa pessoa. Tá bom? Que parada, hein? Tá bom? Algum de vocês é ovo de pássico. Tá? Deixa nos comentários se já aconteceu com algum de vocês. E mais tarde tem live, tá? Às 6 horas, provavelmente. E tem outro vídeo de PC lançado hoje, provavelmente, também. Dá uma olhadinha aí. Tá? Beijo.